Bom dia pessoal, eu sou Zé Lázaro aqui de Cruzeta, estou aqui na Fazenda Estrela do Norte, aqui na beira do rio Quimporó, né? E nesse momento amanheceu com um bom volume d'água, certo? Essa água vai desaguar dentro do açude de Cruzeta, eu estou mostrando aqui para vocês. Mais uma vez estou aqui novamente, hoje segunda-feira, 18 de abril, certo? Aí a situação hoje está boa aqui, aí. O Quimporó amanheceu com bastante água. Essa água vai toda em desaguar dentro do açude de Cruzeta, estou mostrando aqui para vocês. Amigos internautas, isso é uma maravilha. Graças a Deus a chuva foi muito boa ontem aqui, para o lado de Florãe, né? Então essa água vem de lá todinha, daquele lado de lá para cá, né? Já cai dentro do açude de Cruzeta, isso é uma maravilha, é uma benção de Deus. Está aí amigos internautas, vocês verem aí como amanheceu hoje o rio Quimporó. E eu acho que mais tarde ele deve aumentar o seu volume d'água, certo? Beleza, bom dia a todos e um abraço.